A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Llevaremos todo a la memoria Que con misericordia Egipto nos sacó Recordemos que nuestros padres Anduvieron en el disierto 40 anos com Moisés Israel será nosso refugio Quem clama por nós e Ele nos salvará Israel será nosso refugio Quem clama por nós e Ele nos salvará Israel será nosso refugio As obras de seu suelo O que vai ser os filhos dos homens Israel será nosso refugio O último profeta O que vai ser os filhos dos homens Israel será nosso refugio O que vai ser os filhos dos homens Israel será nosso refugio O que vai ser os filhos dos homens Hacen notorio as obras de seu povo Ele conhece os filhos dos homens Que Israel será o último profeta Que Deus ha levantado E Ele nos guiará Que Israel será o último profeta Que Deus ha levantado E Ele nos guiará Recordemos que nossos pais Anduvieron en el desierto 40 anos com Moisés Israel será nosso refugio Quem clama por nós e Ele nos salvará E Ele nos salvará E Ele nos salvará E Ele nos salvará Recordemos que nossos pais Anduvieron en el desierto 40 anos com Moisés Israel será nosso refugio E Ele nos le selecciona E Ele nos guiará E Ele nos guiará Novo amanecer. Novo amanecer.